que são as atualizações do Instagram. Como eu falei, eu juntei as do Instagram numa só, porque são bastante, então vamos começar, que o Instagram vai remover a contagem de postagens do perfil. O que eu quero dizer com isso? Temos print para te mostrar, que é isso aqui. A gente tem aqui um perfil, vamos ver se vocês encontram alguma coisa diferente neste perfil. Não encontrando, eu vou pontuar, cadê a contagem de posts, de publicações, exatamente. Aqui eu tenho uma que tem, então tem 188 posts, estão aqui os seguidores, e aqui um exemplo de que não tem. O Instagram, lembra que eu falei que o YouTube vai começando por país? Ah, começou num país pequeno, depois vai subindo. No Instagram, não. O Instagram é assim, ele faz assim... A conta que ele selecionar é a conta que vai ter atualização, e assim para também as contas que não tem. Então é muito confuso, a gente não sabe quando, a gente não sabe a partir de que momento isso vai ser implementado para todas as contas, são atualizações que elas ficam acontecendo de tempo em tempo. Então, o que isso aqui impacta? Impacta pouca coisa, vai para o usuário final, impacta pouco. Para a gente que trabalha com conteúdo, impacta um pouco para a gente conseguir fazer aquela análise. Ele tem 188 posts e 85 mil seguidores, é uma proporção legal. O cara fez só 188 posts e conseguiu 85 mil seguidores, o conteúdo deve ser relevante, mas também não deve ser uma conta tão antiga, porque 188 posts não é muito post. então deve ter um conteúdo de qualidade, uma coisa boa aqui. Essa análise não vai ser mais possível, esteticamente ficou um pouco mais agradável, acho que a gente tem que concordar com isso, não ter mais aqui o número de publicações, então ficou um feed um pouco mais clean, mas também não acho que mude de tanto aqui ter uma informação a mais. Mas está aí, aqui tem outros exemplos de perfis que perderam, então até a gente pode ver aqui que é um perfil de 3.400 seguidores, não é assim, tem atualização, pequeno não. Outra coisa que é relevante, todos esses prints aqui foram do iOS, então é do iPhone, então esse aqui a gente pode ver que é do iPhone, esse aqui que é um outro exemplo é do iPhone, aqui em cima esse aqui não tem, mas esse aqui é do iPhone, essa barrinha aqui de cima é do iPhone, porque as atualizações principalmente das plataformas tendem a chegar para o iOS primeiro, principalmente das do Meta, as do Meta atualizam primeiro, as do Twitter também, tanto que aquela atualização que a gente viu de vídeo longo, por enquanto é só para iOS. Agora, essa notícia aqui gente, isso aqui é, não tenho como descrever quão bom é a chegada dessa ferramenta, e acho que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Voltando aqui na manchete, Instagram confirma a possibilidade de marcar colaboradores após a publicação. Muito obrigado, eu não aguentava mais a gente ter problema com o nosso querido collab, a tradução aqui a gente bota colaboradores, mas a gente está falando de um collab, então depois de fazer a publicação, agora tu vai conseguir fazer este pedido de collab. Então aqui é o Adam Massuri, que eu falei lá no início, é o perfil do head do Instagram, e ele tirou aqui, ah não, está aqui, head do Instagram, ele publica muita coisa falando sobre e para creators, então muitas das atualizações que eu vou trazer aqui para vocês, vêm diretamente da nossa fonte primária, que é Adam Massuri. A gente vai olhar também depois que tem muita coisa sendo xingada sobre isso, que é o próximo tema aqui, que está dentro deste próximo tema, mas é importante que a gente consiga ter pelo menos um pouco de acesso direto ao Instagram. Não muda muito, vocês vão ver aqui até, vamos dar um spoiler, vai. Eu vou abrir aqui a publicação que a gente acabou de ver, cadê aqui? E repara os comentários. Aqui é só gente falando, reclamando de alguma coisa do Instagram. Esse principal questionamento aqui vai ser em relação à mudança do algoritmo que teve. A mudança do algoritmo não é nosso tema aqui hoje, mas vocês sabem que o Instagram está, recentemente ele mudou para priorizar os envios, então conteúdos que têm capacidade de serem enviados pela DM serão priorizados, o que para a gente é horrível, 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 uma métrica muito difícil de se trabalhar, tende a ser um padrão de envio muito instável, cada nicho precisa trabalhar de uma forma bem específica, o Instagram está em uma plataforma bem difícil de trabalhar. E assim, quando eu publiquei que ia ter essa mudança no Instagram, muita gente me perguntou quando que isso ia acontecer. E é importante entender que mudança de algoritmos de plataforma é quase que uma mudança de uma taxa de câmbio do Banco Central. Não é que você muda um dia e ela vai mudar no outro tudo. Você muda num dia e demora um mês, dois meses, varia. É a partir daquele momento, o que vai ser analisado vai ser por essa ótica. Então essas mudanças de algoritmo, não entenda que de um dia para o outro ela muda. Ela começa a analisar tanto os conteúdos publicados, quanto os que já foram publicados, quanto os que serão publicados por essa lógica. Então é uma mudança que vai demorar um pouco a impactar. Digamos que um algoritmo sempre vai olhar para um conteúdo e vai dar uma avaliação de quão bom aquele conteúdo é para ser divulgado para mais pessoas. Imagina que um conteúdo era nota 100. Ele estava num algoritmo ali que antes da mudança ele tinha uma nota 100. Aí mudou até ele conseguir fazer os testes, entender e essa nota vai caindo gradualmente. Então essa variação de conteúdos com nota alta, serem conteúdos com alta probabilidade de serem enviados e substituir conteúdos que antes tinham retenção, é uma balança que vai precisar acontecer. Vai cair visualizações de um enquanto vai subir dos outros. Então vai demorar um pouco a acontecer. Ela vai acontecer porque o Instagram se posicionou assim. Agora, quando isso vai acontecer, é provavelmente daqui a um mês, por exemplo, a gente já começa a ver maiores mudanças. A grande questão é, tu tem que ter esse pensamento agora já. Está publicando no Instagram, tu tem que fazer uma publicação de conteúdo que possa ser salvo. Eu sei que é difícil, eu sei que é um formato ruim, mas está aí, infelizmente, como eu falei lá no início, algumas coisas da criação de conteúdo a gente não gosta. Então, outra coisa que é bacana, essa aqui também é uma das informações úteis para a gente, é, de novo, pelo Adam Nansuri, que aqui nessa publicação são duas coisas que ele divulgou. E aqui está um exemplo de comentário que eu falei, até vou usar um traduzir para português aqui, que, ó, a menina aqui, é uma creator, 75,6 mil seguidores, também está criticando a questão do algoritmo. Por que você está priorizando envios? O que as pessoas enviam, além de memes, vídeos de gato, e aqui eu não vou nem citar o que ela dita, mas que vocês leiam aí, eu consumo muito conteúdo que eu adoro, que é o de tradução, que nunca envio, e sei que outras pessoas fazem o mesmo. De novo, aqui embaixo, o conteúdo mais enviado é composto por memes e vídeos engraçados, absolutamente podres. Ao priorizar envios como uma métrica-chave, você está prejudicando contas que criam conteúdos bonitos, significativos e inspiradores, mas que não é necessariamente compartilhável. Por favor, repense nisso. Tá, então, ó, de novo, tá, isso aqui é, assim, todo creator hoje que sabe dessa mudança tem que ser contra, né, não sei se faz muita diferença ser contra ou não, mas saiba que não vai ser bom, gente, isso aqui não vai ser agradável, não. Ainda mais entrando em ano de eleição, tá, ainda mais entrando em ano de eleição, porque pensa assim, um conteúdo de um político que pode ser compartilhado, imagina o alcance que esse negócio vai ter. Se antes ele já tinha muito alcance, imagina agora. Então, ó, só eu ou você também, eu dei o algoritmo, tá todo mundo, e é todo mundo creator aqui, tá, gente, ó, não são contas pequenas, ó, até um brasileiro aqui. Ó, tá, então, enfim, o que a gente tem de informação aqui sobre esse conteúdo, que na verdade é a publicação do Arban, é o que vai chegar agora, a possibilidade de até 20 slides por carrossel. 20 slides, gente, 20. Então, chegou aquela ideia de, ah, antes era 10, agora é 20. Ah, tá, é muito conteúdo. 20 slides. Tem espaço pra te publicar, não tem mais problema, tá, quer fazer um testão? Faz. Eu acho que isso aqui vai ser, imagina assim, quem que vai chegar até o slide número 20? Tem que ser um conteúdo muito bom pra conseguir fazer isso. Mas se tu conseguir, pode ter certeza que a retenção vai lá pro alto, né, porque o que importa é manter o usuário assistindo ali. Quer dizer, agora no Instagram o que importa é fazer o usuário assistir até o final, consumir todo o conteúdo e depois compartilhar. Tá vendo como começa a ficar difícil? É difícil tu criar um conteúdo que tenha uma retenção desse tamanho e ao mesmo tempo tu consiga aí que ele seja compartilhável, né? É bem difícil. Agora, outra coisa que o Instagram também anunciou é essa mudança de visualizações é a métrica principal na aba de análise do Instagram. Isso aqui não muda em nada. A gente coloca aqui pra ver como o Instagram ele tenta, em um momento que tá sendo muito criticado, fazer alguns ajustes que tendem a agradar o público. Mas isso aqui não muda em nada, tá? Basicamente, quando tu abrir análise do Instagram, a visualização vai ser o principal que vai aparecer tanto no Reels, quanto nos carrosséis, quanto nas fotos, pra te poder ter uma forma de mensurar mais facilmente e comparar um entre o outro. Porque antes a gente tinha outras, né? Ah, tinha impressões, tinha outros dados, aí tinha, assim, então agora ficou mais fácil a ideia do Instagram é que ficou mais fácil essa comparação. Essa comparação sequer é justa, tá? Sequer faz sentido tu querer comparar visualizações de um carrossel com o do Reels. O Reels, ele vai naturalmente ser um conteúdo topo de funil. Ele vai, outras pessoas vão te descobrir pelo Reels. Outras pessoas podem te descobrir pelo carrossel? Podem, mas a probabilidade é muito menor porque não existe um feed que as pessoas estão constantemente buscando novos conteúdos como se tem para Reels. Então, isso aqui, gente, é de novo, o Instagram, ele tem um altíssimo problema de não olhar para o seu público criador de conteúdo. Isso aqui só representa novamente essa situação. Outra situação que o Instagram está testando um novo formato para o feed. Sim, olha aqui, eu peguei duas ou três fotos, deixa eu ver aqui, acho que tem mais uma depois, que nos mostra. Repara que isso aqui é um feed, tá? É um feed, só que ele está em proporção vertical. Então, ele está naquela proporção 4 por 5. Lembra que isso aqui já é uma coisa que o Instagram está testando desde 2021 e agora ele voltou a testar. Então, de novo, olha o exemplo aqui, olha como está na vertical. Antes era quadrado, pensando quadrado é mais assim. Isso aqui pode nos ajudar a fazer capa e tudo mais, eu não sei, particularmente, vai bagunçar um pouco porque pensa no teu perfil antigo que publicou em 1 por 1, em quadrado, 1080 por 1080, isso aqui vai ficar feio, vai ficar uma aba provavelmente aqui assim e vai ficar o conteúdo no meio que não vai fazer sentido até todo mundo ter novas publicações nesse formato. Atualização que eu também não gosto, não vejo porque ficar modificando coisas que não impactam tanto a utilização do usuário, mas isso aqui deve ser uma forma de aumentar a taxa de cliques, então taxa de cliques a rede gosta e ela faz isso aqui. Agora, uma coisa que é interessante que o Instagram anunciou também de atualização é o Instagram está pensando, está testando e tu pode ver quando está nesse nível aqui de atualização é porque vai acontecer que é levar os destaques, os highlights do perfil ao invés de ficar em cima ali do perfil como é aqui, assim, ao invés de ficarem aqui, eles vão criar uma tab nova, então aqui tem uma fotinha do exemplo, então a gente tem o feed, tem o reels, tem as marcações e eles estão testando fazer ao invés de deixar lá em cima, agora eles querem levar para uma nova tab, uma nova aba no perfil. Isso é bom? Isso é ruim? Particularmente eu prefiro, porque a gente vai ter todo esse espaço aqui, toda essa tela, digamos assim, que nem um feed para organizar e tentar fazer uma taxa de cliques maior. Um dos problemas dos destaques é que a gente tinha somente esse pequeno texto de 10, 15 caracteres e uma imagem pequena, redonda, para ter uma taxa de clique e para fazer com que a pessoa queira consumir esse conteúdo. Então, por exemplo, esse perfil do cara aqui, eu nem sei o que é cada um desses destaques. esse aqui parece de academia, esse aqui parece presente, esse aqui parece um coraçãozinho vermelho, esse aqui parece casamento, eu não sei o que é, entendeu? Então, a gente possibilitar fazer uma capa, então a gente vai fazer uma capa para botar aqui, por exemplo, dicas, olha, eu escrevendo de mouse, YouTube, vai ter uma taxa de cliques maior, porque a pessoa vai poder ler e vai falar, ah, tá, esses destaques, esses highlights do perfil são dicas de YouTube. Meu Deus do céu, isso aqui eu vou ter que conectar a minha caneta para poder escrever para vocês, porque olha isso aqui, não dá nem para ler YouTube. Então, é uma mudança bacana, finalmente uma mudança bacana que a gente viu aqui nas atualizações de hoje. O que eu falei é que isso aqui, olha aqui, isso aqui é um print do, deixa eu ver de quem é, a fonte, porque a gente sempre tem que citar a fonte, não botei aqui, mas o link vai estar na descrição, gente, a gente pode ver que eles tinham colocado que a data de inserção era em julho e já passou, então isso aqui provavelmente deve chegar, deve acontecer e aqui eles explicam, agora que as novas edições, quando você adiciona um highlight, vai para a tab lá, a gente pode ver aqui que está pequenininho, e tu pode, quando você está fazendo essa transferência que vai acontecer, tu vai poder passar por um momento de rever esses teus highlights. Ok, isso aqui é mudança de transição, está ok, coisas que vão acontecer e tu tem que fazer esse meio de campo, então é rede ajudando o usuário, bacana, seguindo adiante, essas são as atualizações, volto a dizer, são atualizações que não impactam assim, não tem uma grande atualização, mas também raramente são grandes atualizações, geralmente elas vão acontecer por um momento, uma coisa muito específica, vai ter que ser uma mudança política para ter uma grande atualização, geralmente a rede social vai ser composta dessas pequenas atualizações, que vão acontecendo semanalmente, e por isso que o papo de creator vai acontecer semanalmente, porque a gente vai conseguir aqui ter esse panorama, imagina, pensa comigo, meu creator, toda segunda tu vai ver o que está acontecendo nas plataformas, é questão de, nem um mês tu já vai saber que o Instagram está indo de A a B, porque tu está vendo as atualizações, que o YouTube está querendo priorizar live ao invés de vídeo curto, e por aí vai, então essa é a ideia do papo de creator. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho